Moradores da Zona Leste denunciam o abandono na região de Itaquera e do Parque do Carmo. Os problemas vão de lixo acumulado, a falta de iluminação. A escuridão nas ruas vem gerando roubos e furtos e está preocupando muito quem mora por lá. A falta de cuidados em um dos maiores parques de São Paulo, o do Carmo, tem estragado o passeio de muitas famílias. Estava com bastante mato alto, né? A gente estava até com receio de trazer as crianças, né? Os bebedouros, alguns estão ensacados, os banheiros sujos, né? Está um pouco assim, aparentando até estar abandonado, né? O principal motivo das reclamações é os bebedouros que não funcionam, todos quebrados. Para você encontrar um que funciona, você tem que rodar o parque inteiro. A pouca iluminação também tem afastado os visitantes. Muita gente que vem para fazer exercício à noite, também fica com medo. Então, geralmente, como tem fora, eles preferem ficar na calçada mesmo, fazendo o exercício fora, porque dentro não tem como fazer. Os problemas de iluminação estão espalhados por diversas ruas ao redor do parque. Os moradores reclamam que os pontos de escuridão, como este, têm facilitado a vida de criminosos. Quando está escuro, a molecada aproveita, passa de moto aqui e faz a limpa, na mulherada, chegando do serviço. Ali mesmo, um vizinho aqui, 11 de ontem, ele esteve aqui falando comigo que a filha dele foi assaltada, levou o celular dela. Ela saiu para ir para um médico e foi assaltada. Ainda por cima, algumas lâmpadas na rua Malmiker do Campo só funcionam quando não precisa. Aquela lâmpada é acesa de dia, de noite e apagada. Eu falei, o quê? Já apelar para quem? Na John Spears, a mesma situação. Dados da Secretaria Municipal de Serviços e Obras mostram que a região da República, na área central, é a mais iluminada da cidade, com 1.900 lâmpadas instaladas por quilômetro. Já o Parque do Carmo possui 363 lâmpadas por quilômetro, seis vezes menos. Em Itaquera, também na Zona Leste, mais ruas sofrem com o apagão. A iluminação aqui é muito precária, tem os postes, tem as lâmpadas, mas nem sempre todas as noites, todas as tardes, estão acesas. Solange mora na região há cinco anos e conta que desde que se mudou, enfrenta o problema. Quando chegou, já era assim? Já, já era, porque a gente tem dois portões, tem esse e tem o do outro lado. Do outro lado também é escuro, então quer dizer, a luz queima, mas o pessoal não toma providência para colocar uma outra. E os assaltantes aproveitam. Um breu lascado, tudo escuro, está tendo muito índice de assalto aqui, muita coisa de assalto, a mão armada e tudo, violência. De janeiro a novembro de 2017, foram registrados na Delegacia do Parque do Carmo, 2.350 roubos e furtos. Em Itaquera, no mesmo período, foram mais de 2.450 casos. A Polícia Militar informa que faz operações em conjunto com a Polícia Civil para combater os crimes. E diz que na área, esses crimes tiveram queda de pouco mais de 9% em comparação com 2016. Mas para quem vive aqui, é difícil ver a luz no fim do túnel. Aqui nós já pedimos para a Eletropaulo, mas a Eletropaulo fala que vem, não vem. Fala que já está no papel deles, que para vir não está tendo tempo. Sempre tem uma desculpa, mas nunca vem para melhorar.